Hoje é dia 7 de junho. Leitura bíblica no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. O título é Prova de Amor. Andando por aí, encontrando as pessoas que acreditam no amor de Deus, mas também quem não acredite e até quem zombe deste amor e de quem crê nele. Ao mesmo tempo, no entanto, esses indivíduos não conseguem viver essa experiência de ser salvo do amor de Deus. E isso pode ter vários motivos. Talvez a pessoa tenha passado por situações difíceis em sua vida. Então, culpa Deus por isso e não crê em seu amor. Um pai abusador ou violento pode ter feito com que os filhos tenham uma imagem distorcida do Pai Celestial, comparando-o ao Pai Humano. Mas mesmo quem não passou por essas situações tão graves, pode ter dificuldades nessa área. Seja qual for o motivo, essa compreensão do amor divino está equivocada. Afinal, ele já provou o seu amor por nós. Não porque somos bons ou mereçamos isso. Mas para mostrar o que é o amor verdadeiro. O amor de Deus. Cristo, o Filho puro e inocente de Deus, foi morto em nosso favor. Seus inimigos. Ele se entregou por amor. Você acha que por aí há alguém que faria isso? Você daria a vida por outros que prejudicaram, magoaram ou feriram você? Deus é tão bom que para resolver o nosso problema com o pecado, aquela nossa natureza rebelde que nos separa dele, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus é perfeito. Nós não. Por meio de Jesus, no entanto, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. A desobediência de um só homem fez de todos nós pecadores. Da mesma forma, a obediência de um só basta para tornar justo quem nele crê. Não tem jeito. Mesmo que a pessoa não acredite no amor de Deus, isso não muda a realidade desse amor. Pois a prova já foi dada por meio de Jesus. Se você deseja adquirir um presente diário, entre em nossa loja. www.transmundial.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto